Oi, eu sou a Pantinia, sejam bem-vindos para mais um vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Roblox No que, gente? Olha só aqui, no quiz do ET doido, gente, meu Deus do céu, eu tô muito ansiosa pra isso Que meu amigo Gui, ele criou aqui pra gente, 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 gente E será que você, você mesmo que tá vendo esse vídeo, você conhece o ET doido de verdade? Vamos ver quem que é full de verdade, hein, gente? O link do jogo vai estar na descrição, caso vocês queiram jogar E olha só esse lobby, gente, é tudo de queijo Tem um rato aqui, que medo Olha só o ET doido, eu estou segurando um pedaço de queijo, é o ET doido rei Aí, claro, tem os membros que estão aqui comigo pra ver se a gente vai conseguir passar Tem uns ratos ali perdidos, gente, o que é isso? Best? Ah, tá, o ET doido, eu sou a best do ET doido, gente, claro Então temos aqui um túnel de queijo Ai, a gente tá no espaço Então é a Ketelândia, gente, pronto Então, vamos lá começar o quiz, né, gente? Vamos lá para a primeira pergunta Primeira pergunta, vá Qual o primeiro vídeo do ET doido no canal da Natasha? Eita, será que o povo sabe, gente? Será que vocês sabem? Ó, enquanto eu vou passando o quiz aqui Antes de eu responder, você responde aí no comentário E daí no final do vídeo você manda com todas as respostas juntos Pra ver se vocês acertaram Então, ó lá, fingir ser doida e deu treta no Murder Mystery 2 Ou ET doido chegou no Broke Heaven E agora, gente, é fingir ser doida e deu treta no Murder Mystery 2 Gente, foi nesse vídeo que surgiu o ET doido Que, na verdade, não era nem o ET doido Era eu vestida do ET doido Mas daí surgiu o ET doido, enfim Vamos lá continuar O ET doido fez paródia de qual música? Pera, o que que tem aqui? Agora entendi por que meus queijos estão sumidos Faz todo sentido, gente Os ratos estão roubando o que o ET doido Mano, ele tá super bravo aqui com uma vassoura Eu estou nervoso Então vamos lá, as opções Preto do cabelo cacheado do MC Don Juan E sei lá o que Gente, você nem falou o nome desses MC, não Bipolar, MC Don Juan e THCDM Ah, o mesmo cantor, gente Então a resposta é preto do cabelo cacheado, que é a calma O ET doido tá no meu quarto Até subindo, cantando e dançando Até meu professor já viu essa música, gente No dia que eu descobri que ele viu essa música Eu fiquei com vergonha Porque é uma música que eu tenho um pouco de vergonha, sabe? Tipo, eu gosto, mas eu tenho um pouco de vergonha dela Mas enfim O ET doido se veste de quê? Chicletes? M&M's? Ah, gente, essa é fácil Essa aqui não tem nem como discutir, né? É M&M Gente, o que que tá rolando aqui? O que que é isso? Olha o ET doido de cartola Gente, ele tá de cartola Que viagem é essa, véi? O ET doido virou chique, gente Agora ele tem um piano, assim Eu achei uma coisa muito chique, muito conceito A Bia ali dançando A Vitória também Mas vamos lá pro próximo O ET doido nasceu em qual planeta? Eita, gente, ó Essa aí eu já respondi antes do vídeo Planeta Etelândia Ou Planeta do Queijo É do queijo Mas o nome é Planeta Etelândia, gente Etelândia Meu Deus, que nome chique, né? Pra um planeta Vamos lá então para a próxima Onde o ET doido passou suas férias? Nossa, faz tempo, hein? Meu Deus Mip City ou Live Topia? Não sei se é assim que se fala Eu acho que foi o Mip City Mentira, gente Já pensou o ET doido no Mip City? Porque o Mip City é um jogo bem doido Assim, bem ET doido, né? Mas foi no Live Topia, gente Vamos lá pro próximo Onde o ET doido cumpre os desafios? Olha, gente Essa aqui é impossível não saber Eu acho que é uma pergunta bem fácil Porque tem uns 510 mil vídeos do ET doido Cumprindo desafios nesse jogo É verdade Adopt Me Broke Heaven Foi no Broke Heaven, gente Ah, essa aqui Essa aqui tá muito fácil Qual o nome do ET doido no Roblox? Nossa, essa é difícil, gente Inclusive, cuidado com os fakes, hein? Então, Tanacha Fantal Fantal Eu leio Tanacha Fantal, gente Eu não sei porquê Mas é Tanacha Fanta Ou Tanacha Frangal Frangal Mas é Tanacha Fantal, gente Que era uma conta antiga minha Que era pra ser uma conta privada Mas acabou que o ET doido foi lá E pegou pra ele Fazer o quê? Ladrão Como o ET doido cumprimenta os inscritos Um beijo Um beijo, um queijo Um abraço no pé direito de vocês Gente, o que é isso? É um beijo e um queijo Meu Deus do céu Um abraço no pé direito de vocês É bom Não compreendo desafios 9 Qual música ele canta no início do vídeo? Gente Essa nem eu não vou saber, gente É que, então Como são tantos vídeos? Mas como o povo deu a resposta aqui É My Little Pony Eu não sei se ele já cantou Q-This Love Eu não sei Eu acho que ele já cantou No meio dos cumprindo desafios Mas assim, no início Eu acho que não Então é My Little Pony My Little Pony Que cor? Ele Nossa Se era pra ter uma pergunta fácil Essa aqui ganhou Gente, agora que eu aparei Acho que não tem nem checkpoint Se você morrer Você volta todo lá no início Que cor ele é? Rosa ou amarelo? Gente, eu acho que é rosa Com certeza é rosa Aqui, tipo Tá tudo rosa aqui Imagina É o amarelo, gente Chegamos no final? Chegamos no final, gente Meu Deus Tem mais coisa aqui Passamos o quiz Mas tem o mundo inteiro aqui Gente, calma aí Calma aí Local de prints, né? Oh, gente Quiz DT2 Ai, vou tirar print com a inscrita, gente Bem lindas e maravilhosas Aqui tem um outro Sem a mesinha Ó, quero ver Quem for jogar aqui o mapa Do quiz DT2 Eu tenho que bater um print E me marcar no meu Instagram Arroba no teste Pando oficial, hein? Mini lojinha do ET2 Yellow Friday Por apenas 10 subbooks Ó, gente Tem até promoção aqui Ó, tem a roupa dele à venda, gente Vocês podem ter uma roupa do ET2 Tem queijo aqui Tá na promoção Aproveitem a Yellow Friday Calma aí Que eu vou até fazer o comer cigarro Calma aí Vou dançar Na Yellow Friday Você consegue a roupa do ET2 Por apenas 10 subbooks Que isso que tá na minha tela? Que susto Gente, que susto Do nada Um anão Gente, eu me assustei de verdade Mas vamos lá Meu Deus É o ET2 gigante Aqui, Telândia, gente Ó o espaço Meu Deus Meus parabéns Você conseguiu provar Que é um grande fã do ET doido Deixa o like favorito no mapa É isso aí, gente Meu Deus Ó, tem um rato aqui, gente Olha o rato, borrachudo Meu Deus Que lindo Ali tem mais uma lojinha Olha o tamanho aqui Do rei ET Gente, todos saúdem Calma aí Todos saúdem Ao rei ET, gente Eu virei minha cabeça Assim, em 360 Mas tá tudo bem Já coloquei ela no lugar Vamos ver o que que tem aqui em cima Gente, o jeito que eu subo a escada Tô picando Ó, o que que é O grande que... Gente Aqui você pode entrar dentro de um queijo Eu nunca imaginei como seria Entrar dentro de um queijo Mas Eu estou dentro de um queijo, gente Uma coisa bem icônica aqui Uma coisa bem diferente Ai, caí do queijo Gente Meu Deus Tem muito lugar pra tirar frente aqui Mas sério Olha, ficou muito, muito lindo Gente Mas, pessoal Eu queria agradecer aqui O meu amigo Gui Por fazer esse mapa incrível Eu amei muito Gente Ele ficou umas duas semanas fazendo Eu acho Então deu bastante trabalho Então venham jogar com seus amigos Fale pra todo mundo vir jogar E se vocês quiserem Eu posso chamar o ET doido Pra vir aqui jogar o quiz dele, gente Será que ele vai conseguir passar? Eu não sei Mas comenta aí se esse vídeo passar do que? De 7 mil likes Eu faço o ET doido de jogar o quiz dele Então, pessoal Um super beijo aqui pras membros Que jogaram aqui comigo Usa o meu starcode Quando for comprar Robux ou Premium Me siga lá no meu Instagram Arroba Natasha Panda Oficial É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja já é um sucesso Com estampas das músicas mais famosas do canal E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis Siga o Instagram Arroba a loja Natasha Panda Para ficar por dentro de todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo fantástico E até o próximo vídeo